Olá pessoal, a gente como a Gê, bom gente, a Gêzinha tá aqui mais uma vez pra dar algumas informações adicionais pra vocês aí que estão aposentados, tá, por invalidez e que estão preocupados aí com a sua situação, como é que vai ficar a sua situação junto ao INSS bom, então eu vim falar com vocês beneficiários e dar uma notícia boa, né, boa, certa forma, né, boa entre aspas, né pra quem tá preocupado com se vai ser chamado ou se não vai ser chamado, bom, vocês estão vendo aí no título quem que vai ficar de fora desse pente fino, dessa revisão das aposentadorias por invalidez bom, gente, quem vai ficar de fora são as pessoas que têm 55 anos e que já estão aposentadas por invalidez há mais de 15 anos, tá, e as que serão chamadas nesse primeiro momento serão as com menos de 60 mas com 2 anos ou mais, tá, gente, ou mais de aposentadoria por invalidez e que nunca passou por uma revisão tá, mas se você, então, ah, ah, gente, então eu já tenho 55 e eu já tô 15 anos aposentada por invalidez então você pode ficar, pelo menos por enquanto, tá, gente, não tivemos nenhuma informação adicional ainda, né por enquanto você pode ficar tranquilo aí que você não vai receber nenhum tipo de carta de convocação, tá essas pessoas, repetindo, que têm 55 anos e que já estão há mais de 15 anos aposentadas por invalidez vão ficar fora desse pente fino, dessa revisão ah, gente, mas eu tenho 56, eu tenho 57, eu tenho 58, 59, 60 também, tá, gente, tem 55 anos ou mais e que tá há 15 anos recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez esses casos ficarão fora dessa chamada agora, tá, ok espero que eu continue assim, né, gente, vamos torcer aí, continue assim bom, gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa informação, pelo menos uma informação boa aí, né e até o próximo vídeo, fica aí que tem uma dica muito boa pra vocês no próximo vídeo, tá, ok ó, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo